E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o que cai numa prova de concurso público aí voltado para a radiologia. Mas calma, antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Deixa o seu like que é muito importante para o nosso trabalho. E se você é novo no canal e está assistindo esse primeiro vídeo aqui, já se inscreve no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado. Nos acompanhe também nas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Egojiruprof. Onde lá, você pode acompanhar os stories, as enquetes, as postagens e aprender ainda mais. E aí, está esperando o quê? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Durante o curso, seja técnico ou tecnólogo, nós estudamos diversas disciplinas. Desde a matemática, a gramática, a física, a química, a posicionamento, legislação, inclusive as áreas específicas. Que, por sua vez, é o que compõe aí a maioria das questões de concurso público atrelado à radiologia. Geralmente, uma prova de concurso público, ela tem 40, 50 questões. Sendo que a grande maioria são questões voltadas para a parte específica. Ou seja, de radiologia. E muitas vezes, quando alguém vai estudar para uma prova de concurso público, acaba não sabendo o que é que cai numa prova de concurso público. Acaba pegando ali algumas informações que talvez não vai lhe ajudar em nada. O fato é que, quando o concurso é lançado, quando o concurso é aberto, há um edital. No edital está descrito tudo o que cai na prova de concurso público. Ah, professor, quer dizer então que toda vez que sai um concurso público, eu preciso ler o edital? Sim, você precisa ler o edital até mesmo para saber que tipo de referência bibliográfica ele está utilizando. Se é o Boutranger, se é o Biasoli, se é o Bochong, quais são as normas que irão cair, se é RDC 1330, se é normas da Senem, ou se é tudo. Então, você deve estar preparado para o que der e vier. Então, geralmente, o que cai numa prova de concurso público, 100% de certeza. Anote aí. Cai posicionamento radiográfico, cai anatomia humana, cai mamografia, tomografia, ressonância, cai também questões relacionadas à legislação, tanto com relação à Anvisa, tá certo? Bem como a Senem, e também a questão da parte ética do profissional de radiologia, tá bem? Pode cair também radioterapia, fundamentos básicos da radioterapia, fundamentos básicos de medicina nuclear, fundamentos básicos de radioproteção, que muitas vezes, muitas pessoas, acabam não levando a sério esses conteúdos, mas que cai sim. Inclusive, pode cair também questões de protocolos, em relação a atendimentos de pacientes. Aqui no canal, nós temos alguns vídeos que falam sobre concurso público, ou seja, alguns vídeos de questões comentadas, que auxilia você já ir tendo uma noção de como é uma prova de concurso público, e de como são as questões. Há concursos públicos que na questão tem quatro alternativas, outros concursos públicos que tem cinco alternativas. Tem questões que é de VEUF, ou então, marque a alternativa que é correta, aí embaixo, assinar na sequência correta. Enfim, existem várias formas em relação à abordagem dessa questão. Você praticar essas questões vai lhe ajudar melhor de como é que você pode, aí já sabendo o que cai numa prova de concurso público. Agora, claro, é fundamental que vocês tenham, no mínimo, uma base do que é a radiologia, bem como sobre cada ponto em relação às técnicas que existem em relação a essa especialidade médica, que é a radiologia e, no geral, a imaginologia. É importante com que vocês saibam também, basicamente, os fundamentos de cada uma. Talvez você não saiba a fundo, mas ter um norte para saber o que é a mamografia, e as suas incidências, o que é a raiz-x, questão de processamento radiográfico, posicionamento, entre outros fatores, é muito importante. Exatamente para você não se perder em relação aos seus estudos. Algumas provas de concurso público pode cair também em redação, como os concursos militares. Outras, lembra que eu falei que, em geral, a prova de concurso público cai em torno de 40, 50 questões? Pois bem, a prova militar da aeronáutica chega a cair sem questões. Então, é importante a gente se preparar que, inclusive, nessas provas, eu já tive a oportunidade de fazer uma, caiu até a anatomia radiológica. Sim, tinha uma imagem lá para poder escrever qual era a estrutura. Então, é importante com que possamos estar preparados para tudo que pode cair na prova de concurso público. E como eu falei, é importante vocês lerem o edital para saber o que é que vai cair. Mas, no básico, é tudo isso aqui que eu falei para vocês. Nossa, professor, é muita coisa. Eu preciso saber disso tudo? Ora, você não vai realizar apenas uma prova de concurso público, vai? Então, é importante com que você vá acumulando experiências. Então, quanto mais você estudar, maior vai ser a sua bagagem de conhecimentos. Logo, maior vai ser as suas chances de aprovação. Então, é importante, sim, a gente estudar não só um pouquinho de cada coisa, mas estudar uma coisa de cada vez o máximo que a gente conseguir. E o mais importante que muito concurseiro peca, revise os conteúdos estudados. Não é pelo fato de você ter lido apenas uma vez que você sabe que já aprendeu aí. Não é bem assim. Às vezes, quando a gente vai ler outro conteúdo ou outro assunto, a gente acaba esquecendo o que a gente acabou de estudar. Então, revisar o método, revisar os estudos é uma forma muito importante e ajuda muito a você fixar ainda mais o conteúdo estudado e até mesmo quando você for fazer a prova, talvez uma rápida lida já seja ali o suficiente. Mas, para isso, você precisa estudar exatamente da forma correta, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Anotou aí as dicas? Anotou tudo que eu falei para vocês? Pois bem, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu, a equipe do Radiologando vai te responder. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais que você pode ir radiologar de pertinho conosco, tá certo? Então, não esqueça, arroba radiologando e arroba jujuprof. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e eu te encontro no próximo vídeo, Valeu!